A Previdência Social quer rever mais de 150 mil benefícios. Já convocou os segurados para uma nova perícia e o prazo é curto. De cada 100 convocados pelo INSS há 20 dias para agendar a perícia obrigatória, apenas 11 cumpriram o prazo, que se encerrou nesta sexta-feira. Uma nova lista foi publicada no Diário Oficial da União, com os nomes de beneficiários que precisam fazer o exame e não foram localizados pela Operação Pentefino da Previdência. Os segurados que receberam uma carta do INSS solicitando a perícia, mas não cumpriram a exigência a tempo, também foram incluídos no cadastro. Os 152 mil convocados que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez têm até 4 de maio para agendar a perícia. Quem não se apresentar até essa data terá o benefício suspenso por 60 dias. Mas muitos segurados colocam a culpa na má qualidade do atendimento. Este homem, que não quer se identificar, passou por uma cirurgia recente para a retirada de um tumor. Mesmo depois de ter feito a perícia obrigatória, enfrenta dificuldades para receber os benefícios. Peguei a 100,5 e até agora, 3 horas após, ainda nem atendimento, tem 40 pessoas à minha frente. A meta do governo é avaliar 1 milhão e 200 mil pessoas até o fim do ano. O INSS diz que vai manter o cronograma do pente fino, mas os segurados, como o seu Milton, reclamam da ineficiência das avaliações. Fiz o recadastramento, só que logo eu já sei que foi negado o meu benefício. Estou há seis anos encostado, entendeu? Não posso trabalhar, não tenho mais o que fazer, não posso nem correr mais atrás do emprego.